Fala pessoal, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal E eu estou aqui com a Insta360 OnX2 e eu vou estar ensinando vocês a fazer o Clone Trio Que é aquele clone que tem um segmento andando, né? Bem legal, fica Então vamos começar aqui, galera Lembrando que o vídeo tem que ser feito em 5.7K em 30 frames por segundo Então, vamos abrir o primeiro vídeo aqui de 26 segundos Esse foi o vídeo que eu fiz na academia Aí aqui o vídeo, eu estou dando o segmento dele andando Você deixa a câmera gravando no tripéu em qualquer lugar, tá vendo aí? Eu estou mexendo na tela do celular, ó Esse foi o vídeo que eu fiz, entra na academia Então beleza, o vídeo está legal? Vamos preparar o vídeo aqui Vamos voltar ele Vamos voltar aqui em cima aqui, ó Então a gente vai entrar aqui embaixo, aqui galera, nessa seta aqui, ó Histórias Lá embaixo, lá do lado do sinalzinho do Wi-Fi, tá? Aí a gente vai clicar aqui em Histórias Em Histórias, a gente vai aqui, ó, no Clone Trio Tá vendo aqui, ó? Tem esse Shadow Clone Que no próximo vídeo eu vou fazer ele também Primeiro a gente vai aqui no Clone Trio Bem nesse aqui onde a Seda está indicando A gente vai entrar nele Aí já aparece a informação aqui embaixo aqui, ó Tem que ser mais de 17 segundos o vídeo Vídeo 5.7K Vídeo 5.7K 30 frames Vídeo no modo 360 Beleza? Então aqui a gente vai clicar aqui embaixo Use o modelo A gente vai clicar aqui no Use o modelo E a gente vai selecionar O vídeo lá em cima 26 segundos Tem outros que eu fiz também Que dá pra fazer Mas vamos usar ele Então a gente vai colocar aqui, ó Eu já criei já um vídeo Mas a gente vai estar aqui selecionando novamente Pra vocês verem como que é Tá vendo aí, ó? O vídeo é esse E aí a gente vai colocar o vídeo, pessoal Da onde a gente quer que ele saia Vamos ver aqui A gente vai colocar aqui é Selecionar novamente o videoclipe Aqui, ó Selecionar novamente o videoclipe Então a gente vai fazer ele tudo de novo Pra vocês verem como é que é, beleza? A gente vai lá aqui dar início ao vídeo A gente aperta o Play Deixa ele lá no ponto que a gente quer Dá o Pause Aí na tela Você dá o Zoom com o seu dedo aqui, ó Abre a tela Entendeu? Segura Segura em cima Segura em cima E aí ele sozinho Vai fazer o rastreio Lembrando que esse aqui é o Clone Trio, pessoal Aí a gente deixa ele carregar, ó Essa é a academia que eu treino Tudo feito pela OPP, pessoal Aí a hora que eu parar ali Eu aperto o Parar Rastreio Pronto Parei o rastreio Tá vendo? Aí a gente vai gerar trilha, pessoal Vai gerar trilha Aí, gerando trilha Não se esquece já de Lequer o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para as novas notificações, pessoal Aqui, pessoal O nosso vídeo já está feito Entendeu? Ele leu todo esse processo E a gente vai dar no play aqui, ó Olha lá, pessoal O nosso clone já está feito, ó Lembrando que eu fiz no modo moderado, pessoal Ele tem três modos que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o modo que já está ótimo para mim E ele acaba aí Aí, galera A gente volta todo o vídeo aqui Na barrinha Tá vendo lá onde ele começa? Aqui, ó Tá escrito trilha reverse Que é o que eu mais gosto Esse trilha reverse Eu já fiz ele, pessoal Porque senão Ele vai fazer o processo Tudo de novo Gerando clone, entendeu? Aí quando a gente clica aqui Em trilha reverse, ó Aqui onde está a setinha aí A gente vai clicar nele E em vez de ele sair do corpo Ele vai entrar no corpo, ó Aí, pessoal Olha como é que fica legal, ó Olha como é que fica top Tá vendo aí, ó Lembrando que quando você clicar aqui Ele vai gerar tudo de novo Entendeu, pessoal? O outro processo Só que ele já fica salvo na memória, galera Aí aqui A gente coloca aqui, ó Selecionar novamente E a gente pode fazer aqui, galera No alto O alto Ele vai fazer mais clone, entendeu? Ele vai deixar Ele vai deixar Maior quantidade de clone No moderado Ele deixou ali Um 6 ou 7, eu acho O clone No alto Ele vai deixar muito mais Então, aqui no moderado O que a gente vai fazer, pessoal? Tá vendo aí, ó Ele tá no moderado Vamos deixar mesmo no moderado Ele já vai estar salvo aqui Tá vendo? Entrando no corpo Põe aqui, galera Lá em cima Lá em cima aqui do lado direito Tem a barrinha pra fazer o download A gente clica nela Aí aqui, ó A gente coloca aqui, pessoal Continuar edição No segundo item Aqui tem exportar Continuar edição E voltar A gente vai clicar no segundo Vou deixar abrir Aqui no segundo, galera A gente dá continuidade Na edição, beleza? A gente pode colocar a música Ele já vai gerar uma música automaticamente Mas aí você pode estar colocando outra música Se quiser, ó A gente vai dar edição Então, o formato que eu gosto É outro Então, aqui, ó Onde tá o play no meio Do lado Na ponta Tem 16.9 A gente vai clicar em cima Tá setinho pra vocês verem onde que é, ó A gente vai clicar em cima E vamos mudar O formato do vídeo, ó Tá vendo aí, ó Esse aqui é o formato que eu gosto Que é o 9x16 Aqui, ó A gente vai dar o play Que é o modo mesmo pra colocar No Instagram, né Você pode deixar ali também Quadrada a imagem, ó Fica bem bacana, ó Aí que top, pessoal Tá vendo aí, ó Formato do Instagram, ó Fica bem bacana E esse é o nosso vídeo, galera Viu aí? É muito simples de fazer Não tem dificuldade, pessoal Não sei onde o pessoal Arruma tanta dificuldade Pra mexer no negócio Tão simples, isso aí, ó É tudo questão de treinar E aprender a fazer, pessoal Viu aí? Aí depois, pra exportar o vídeo Aqui, ó A gente pode tá escolhendo a música Mas eu vou deixar a música mesmo Pode tá escolhendo a música Pode tá colocando Aqui embaixo Aqui na barrinha aqui, ó Você pode tá configurando Se você quiser O seu vídeo Mas o jeito que tá Tá bom Entendeu? Você pode tá selecionando Tudo de novo Aqui na barra Aqui embaixo Aqui, ó Você pode tá mudando tudo Aí, ó Pode tá colocando Multiview aqui embaixo Pode tá mudando A cor também, ó Olha lá, ó Eu posso tá mudando A cor do vídeo Esse A2 ficou bem bacana Aqui, ó A4 Mas eu vou deixar No normal mesmo, pessoal Na edição normal Entendeu? Pode tá mudando A face do rosto Pessoal Pode tá colocando Velocidade Dividir seu vídeo Cortar Pode fazer uma infinidade De coisa, galera É muito top Aqui, ó Aí depois É só apertar aqui Em exportar E a gente vai exportar O vídeo Vamos exportar o vídeo, galera Pra ver como é que ficou Exportar o vídeo Aqui, ó Eu vou exportar aqui Em 1080p Em 30fps Posso tá colocando Também em Color Plus Ou Remover Grãos Isso aqui vai demorar Muito mais Só que eu aconselho, galera Pra todo vídeo Que eu vou fazer Color Plus E Remover Grão É só pra vídeos Que você tá fazendo Em um dia Ensolarado Em um dia Ensolarado Ao ar livre Entendeu, galera? Não interno Em lugares internos Tem que ser ao ar livre Senão você vai Deixar Senão você vai danificar O seu vídeo O meu vídeo, pessoal Ele tá meio ruim Porque eu tô usando Aquele protetor de lente Isso é uma desgraça Pra você tá usando ele Em lugares internos Tem que ser lugares externos, pessoal Pra usar o protetor de lente Eu vou arrancar ele Nos próximos vídeos Aí você pode tá Personalizando a sua imagem Mas eu vou deixá-la assim mesmo E vamos exportar o vídeo Ó lá Depois da atualização Que teve, galera Ó a velocidade Que exporta o vídeo Que top que fica, hein? Aí, vídeo salvo no álbum Vamos dar um sair aqui, ó Entrar na galeria Aí, pessoal Como ficou o nosso videozinho Já com a música editada Pelo próprio App Insta360 Ó Vamos dar play Tá vendo aí, ó? Aí a música Não aparece, galera Porque eu tô gravando A tela do celular Pra tá gravando O meu áudio E não aparece a música Mas é isso daí Que fica Fica bem top, né, galera? Eu vou deixar o vídeo Pra vocês aqui Com a música Já que fica Quando faz a edição, tá? Você pode também Tá mudando a música Pessoal Curtiu o vídeo Mete o dedo no like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra as novas notificações Até mais, galera Logo mais aí Tem mais vídeo pra vocês Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho